Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ser estrela, o cantador do meu seu canto Oh, 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 oh Eis o canto, as páduas do meu coração Se Deus me disse, te sai do coração Oh, 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 oh Entenderia que é de bom sua canção Oh, 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 oh E nos teus olhos te perdoa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ser estrela, o cantador do meu seu canto Oh, 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 oh Eis o canto, as páduas do meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se Deus me disse, te sai do coração Oh, 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 oh Me daria pra salvar o teu seu canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seres teu cantador do meu seu canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Não lhes diz que South of the Hill. Amém. Pra mandar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Paraguai eu voltarei Pra mandar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei